Tá suave, mano, cê vai bater a nave Já aproveita que vai ser sua última fase Tá vendo, mano, que você não tem dó Porque rimando aqui você é o pior Entende, chapa, não tá pra entender Que hoje eu tô batalhando com o MRG Entende, chapa, que você é bobo MRG Porque rimando é muito ruim esse garoto Mas você sabe, mano, que eu faço rap bom Tá ligado, moleque, eu tenho um dom É rap bom, mano, na sessão Então já aproveita que hoje você grita no caixão Tranquilão É isso É isso, mano? Então é isso Fala pra ele, MRG Muito ruim esse garoto Tá atirando, hein? Vai! É o som Ó, 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 ó Tu cola na banca com essas ideias, mano, meio foipa E na batalha, mano, tá achando que é muita coisa Cê tá ligado, mano, teu otário Pior guerra, eu travo todo dia contra o vício, mano, do tabaco Cê cala sua boca, cê não pega ideia Por isso na batalha já te tacho de comédia Cê fala que vai matar minha fase Por isso agora, mano, eu chego, eu tô na nave Cê tá me entendendo na moral melhor Cê pode matar minha face, eu volto bem pior Cê tá ligado, mano, na moral, na moral Tô de nave fazendo as viagens e ter espacial Eu posso até travar o outro beat Então cê tá ligado, é o AF19 Não engole minha cima, então já dropa que ele engove Cê tá ligado, mano, na moral, cê desacata AF19 Tô em vergonha, pira, se acaba Cê tá ligado, sua vida vai acabar E ao mesmo tempo, moleque, cê não vai entender Só que cê cola aqui para subtrair Eu cola aqui pra te bater e eu vou me entreter Cê tá ligado, mano, que volta pra sua TV Tu cola na batalha e acha que sabe debater Até porque tu cola aqui com truque Tu debate mesmo, só se for no Facebook, vacilão E aí, vai deixar? Eu não deixava Fala pra ele, DJ Falou que tá na nave, chapa, é muita dita Eu vou te espancai, cê volta lá pro seu planeta Fala merda pra caralho, não sobressai Tá ligado, mano, é o Gimapic Samurai Entende o que eu falo, moleque, toma um cacete Para de falar merda, não sei, silver tape Entende, moleque, cê se esconde Fica com o silver, sou o primeiro, então eu que fico com gold Bagulho que é louco, então cê sai Já falei, e nessa fita, mano, com certeza revigorei Fala que eu não represento a que fina se cava Menor, hoje a sua mente, nós já trava Entende, moleque, cê é o paco Já falei de pirar se cava, é Elisa Maria Até Osasco